O homem foi pressuspeito de dopar e abusar sexualmente de uma mulher. Ele teria conhecido essa mulher em um bar. E aí acabou aproveitando dessa oportunidade para cometer o crime, né, Jaque? É verdade, Fred. Eu sei que já tem muita gente falando assim, ah, mas ela que estava no bar, ela estava bebendo, ela quis ir. Lá na hora... Não, gente, a história é bem complicada. Calma um pouco aí, não vai julgando a mulher mais uma vez. Ela estava com uma amiga, ela conheceu essa pessoa, a polícia está investigando como foi essa abordagem, como tudo aconteceu. E ela bebeu uma cerveja e até sentiu um gostinho diferente, mas ela não lembra mais de nada. Ela acordou no outro dia, seminua, num lote baldio, né, sem celular, sem cartão de crédito. Um caso difícil para a gente que não entende nada de investigação entender, né, como que vai encontrar esse homem agora. Mas isso foi tranquilo para a Polícia Civil do Estado de Goiás, viu? Ao nosso lado temos a delegada Bruna Coelho, que está investigando. Em poucas horas, ela já descobriu muita coisa, a câmera de segurança e o cara está na cadeia. Boa noite para a senhora, obrigada por vir até aqui falar conosco. E conta para a gente, vocês primeiro tiveram a informação dessa mulher, nesta situação, daí em diante, como foi? Boa noite. Boa noite. O fato é que ocorreu no final de semana, né, no domingo, nós tomamos conhecimento na segunda, iniciamos as investigações, as apurações. Nós fizemos o caminho que ela fez até esse local, até esse lote, realmente lá havia o cobertor. Nós conversamos com pessoas ao redor que viram no bar, nós conseguimos algumas filmagens, inclusive filmagem dele correndo por volta de umas 5, 6 horas da manhã, desse lote baldio. E nós logramos êxito em encontrá-lo, nós abordamos. Ele estava com o celular da vítima durante a abordagem, já com o seu chip, inclusive a sua foto de perfil. Ele estava com o cartão dela, ele foi interrogado, confirmou alguns fatos, embora tenha dito na versão dele que foi consensual, não soube explicar por que o cartão e o celular estavam com ele. Nós representamos, diante de tantas evidências, tantos indícios de materialidade e autoria pela prisão preventiva, foi deferido pelo Poder Judiciário e nós cumprimos ontem, ele está preso. E não é falta de falar na televisão, até mesmo nos realities aí da vida, que com mulher embriagada ou dopada, não se transa, isso é estupro, não é? Exatamente. A pessoa, quando ela não pode oferecer resistência, seja por bebida alcoólica, seja por qualquer substância, mesmo entorpecente, é estupro de vulnerável. Quando ela não pode oferecer resistência. Então, e ele disse que foi consensual mesmo assim, ela não se lembra de nada? Não, ela não se recorda, tanto que ela só se recorda de acordar por volta de umas seis da manhã, seminua, com alguns arranhões pelo corpo, alguns machucados, que inclusive foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, foi encaminhada ao Materno Infantil, está fazendo uso dos medicamentos, que são cabíveis nesses fatos, e ela não se recorda. Apenas no outro dia, ela acordou e registrou essa ocorrência. Como ela está? Ela está fazendo uso de medicamentos, está bastante abalada com a situação, nós já fizemos a entrega do celular dela e do cartão, e provavelmente ela vai fazer um tratamento psicológico para poder se recuperar desses traumas. E ele continua preso? Foi preso, vai passar para a audiência de custódia, nós temos dez dias para finalizar esse inquérito policial, ouvindo as demais testemunhas, angariando mais elementos para poder concluir e finalizar. Vamos frisar mais uma vez, né, que não é não, a mulher quando ela está embriagada ou drogada, não pode ter nenhum tipo de relação com ela? Não pode, se ela estiver numa situação ali que ela não pode oferecer resistência, é crime, é estupro de vulnerável. E aí a gente vê um homem nessa situação, né, então ela foi dopada, então vocês estão investigando isso, se foi drogada? Bom, nós estamos investigando justamente se ela, ele colocou alguma coisa na bebida dela, ou se mesmo ela usou algum medicamento e ingeriu com bebida alcoólica, ou se ela usou alguma substância, ela já foi encaminhada para fazer o toque psicológico, então nós estamos aguardando esse laudo para ter aí uma conclusão do que de fato aconteceu. Essa amiga, até certo ponto ela estava com ela, a polícia já identificou? Não, nós estamos identificando essa amiga, porque de fato ela estava no local, mas ela encontrou outro colega, pelo que nós sabemos, e ela ficou conversando com esse colega, enquanto isso a vítima conheceu esse rapaz e se envolveu com ele nesse momento. Pois é, então para quem está julgando a bebida alcoólica, isso acontece com suco também, viu gente? Às vezes a pessoa coloca lá um Boa Noite Cinderela no suco, na água da pessoa, no refrigerante, então não vamos julgar, porque o primeiro passo é julgar a mulher, né, Fred? A gente está cansado de ver isso. Exatamente, mas isso é cabeça de gente fraca, até porque não tem nada a ver com a roupa que ela usa, com o local que ela frequenta, o que ela faz da vida. Tem a ver, sim, com o mau caretismo, e claro, acima de tudo, com a maldade humana. Simples, simples. O cara vai lá, dopa a mulher, o cara vai lá, faz a barbaridade que fez. Agora, temos que mudar as leis nesse país. Temos que dar um jeito de punir, porque enquanto não houver punição exemplar, nós vamos ficar contando essas histórias horríveis que nós estamos contando aqui. Agora, já que eu não prestei atenção, me perdoe, mas esse homem, ele já tem outras passagens por crimes parecidos? Esse rapaz que foi preso, ele já tem outras passagens por crimes parecidos? Não, por crimes parecidos não, ele tem uma passagem por receptação. Detalhe, ele pegou o celular dela, ele colocou o chip dele e a fotinha, já era dele? Sim, a foto da tela era dele, o chip era dele, ele já estava utilizando o celular com os aplicativos do banco dele, como se fosse dele já. Como se tudo fosse ficar por isso mesmo? Exatamente, não acreditou que fosse ser encontrado. E detalhe, o cartão de crédito, ele chegou a mexer na conta? Não, até então ela tinha visualizado no aplicativo, o cartão ele não foi ao banco, não utilizou. Às vezes alguma mulher foi vítima também, pode procurar a polícia, né? A gente tem informações aí que tem gente que tem medo de ir na polícia, tem medo do criminoso. Não, pode procurar a polícia, levar a maior informação que ela tiver, o maior número de informação, que nós vamos aí iniciar uma apuração, uma investigação para encontrar esse suposto autor. Vale lembrar, mulher, que você não está sozinha, o mundo mudou. Na época da sua avó, da sua mãe, era uma outra situação. Hoje, você não está só, as polícias estão do seu lado, a justiça está do seu lado, nós estamos do lado da pessoa que é vítima, né? Então, fique atento, entre em contato com a polícia, não leva para o túmulo essa situação sua, não. Denuncie na polícia, busque justiça, o que você sofreu não pode ficar impune, né, Fred? Exatamente, Jaco. Ô, Dudu, me dá a imagem lá dele, por favor, coloca para mim a imagem dele, por favor. O pessoal fala de aparecer, mas o cara está de costa, meu parceiro. Pois é, eu não entendi isso, porque é o seguinte, um cara como esse aí, tem que ser mostrado a cara dele. Porque nós temos noção de quantas vítimas podem aparecer daqui para frente? Porque se o cara fez isso, levou essa vítima para esse local que você está vendo, se procurar, vai achar. Mas, gente, se procurar, vai achar. Agora, hoje, eu tenho uma lei que se eu mostro o cara aqui, eu sou processado, eu não posso mostrar. Agora, o bandido está aí. Se sair na rua amanhã, sei lá, numa audiência de custódia, ele vai continuar cometendo crime. Ele vai continuar. A delegada disse aqui, junto com a Jaqueline, espera que mais vítimas apareçam. Só que a justiça não deixa eu mostrar a cara do peão. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ô, Jaque, pergunte para a delegada, como é que vai ser daqui para frente? Como é que as investigações vão seguir daqui para frente, até para que a polícia descubra se realmente mais mulheres, de repente, foram vítimas desse monstro que nós mostramos aqui? Delegada, quais vão ser os próximos passos dessa investigação de agora para frente? Bom, nós vamos finalizar aí ouvindo algumas testemunhas, juntando mais vídeos que nós temos sobre o fato. E nós já temos aí um prova maior que encontramos ele com o celular da vítima, né? E o cartão, que trata-se de roubo, além do crime de estupro de vulnerável. E após essas diligências, já buscamos concluir esse inquérito para remeter para o Poder Judiciário. Pois é, agora está preso aí, né? Quis bancar o esperto, foi lá, fez maldade com a menina, levou o celular, o cartão de crédito dela, mas foi encontrado, e detalhe, não foi encontrado pelo celular, viu? Foi encontrado pela inteligência da Polícia Civil, Fred.